Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu estou aqui para testar junto com vocês um lançamento de Vizela Mais ou menos, eu já mostrei lá no meu Instagram, quem me acompanha lá é o arroba Andresa Goulart Mostra de tudo, moda, bagunça, adoro lá, é muito vida real Aqui eu sou uma Andresa mais engessadinha pra vocês, assim, um negócio mais jornal nacional, tá bom? Tudo bem! Seguinte, Vizela lançou uma linha com produtos para fixação de maquiagem Que eu sei que é sempre um dilema, como é que faz a maquiagem durar mais, a pele emblendada, papapá E aí eles lançaram, então, aqui estão as caixinhas que eu deixei pra mostrar pra vocês Mas são três produtos Esse aqui, ó, é um fix de blindagem, que ele tem uma função bem legal Você pode passar direto na pele, pode misturar no produto Ou pode até diluir maquiagens já mais durinhas, envelhecidas Esse aqui é um fixador, pra você borrifar na maquiagem no final E um pó também pra você usar na pele Vamos testar junto, então? Que eu acho que isso aqui é o mais legal Então vamos lá Esse aqui, ó, o fix Minha pele está limpa Eu deixei só uma máscara de cílios aqui, gente, pra dar um glamour, tá? Só pra dar um glanzinho, assim, com vocês Então ele é assim Ele tem gotas bem fluidas E eu vou colocar diretamente no meu rosto Para usar como primer A sensação é que eu estou passando, assim, tipo, um oilinho, sabe? Um óleo de rosa mosqueta Cheiro praticamente nulo, tá, gente? Nem senti o cheiro E é gostoso o toque na pele, tá? Então você espalha assim, ó Ele fica muito, muito, muito gostoso Aí, por exemplo, você tá com aquela maquiagem velha Aquela máscara de cílios que ressecou Aquele delineador em gel Que também vai ficando seco, assim, que até racha Você pode pegar e diluir com o diluidor, tá? O que eu vou fazer aqui? A minha plaquinha ficou lá no meu escritório Então eu vou pegar o BB Cream da Visela Esse aqui é a cor 2 Pode ser que fique um pouquinho claro pra mim, tá? Então vamos fazer o seguinte Vamos ver se eu consigo misturar direto na esponja Vou colocar aqui um pump Do BB Cream Que é aquele que tem FPS 30 Ácido hialurônico e tal E vou colocar aqui, ó Duas gotinhas do óleo E vamos misturar direto no rosto O ideal é fazer na plaquinha Mas a minha plaquinha metálica Eu deixei lá no meu escritório Você pode fazer num pratinho também Num pires, tá bom? Aliás, eu tô louca naquelas plaquinhas de resina Coisa mais linda O que você sente com o diluidor, então No BB Cream Que é um produto da Visela Que eu já uso muito no meu dia a dia, assim Nossa, eu uso realmente, gente Eu sou muito fã desse produto da Visela Eu sinto que ele fica mais fácil de espalhar Porque ele tem um toque cremoso, sabe? Ele é um pastozinho, assim E aí com o diluidor Olha como a cobertura dele também ficou boa E ficou mais fácil de espalhar E não tem problema algum, tá? Pra pele madura Pele oleosa Não fiquem com medo de usar por esses detalhes, tá? E na hora que eu passei no rosto O blendagem A sensação que eu tive Foi que a pele ficou gostosa Como se fosse um primer mesmo Sabe aqueles primers mais siliconados? A sensação é essa, tá? A gente que gosta do sensorial aí Eu adoro um sensorial, gente Com esses gostosos toques aveludados Texturas macias A gente gosta disso Ó, como vocês podem ver No BB Cream Deu ultra certo, tá? Eu ainda não testei Em produtos mais Que estão secos Porque na verdade Eu nem tenho produtos assim Eu uso mesmo Ou eu uso até o fim Ou pra quem não sabe Eu faço a caixinha da seguidora da semana Lá no Instagram E aí toda semana Ou a cada 15 dias Às vezes é muito corrida a semana pra mim Eu faço uma caixinha com produtinhos E envio pra aquela seguidora mais engajada Aquela que mais comenta Aquela que mais curte, compartilha Aquela que eu vejo sempre presente ali Faz muito sentido pra mim Que às vezes eu também vejo aqui nos comentários Porque é interessante Quem admira o trabalho da gente Eu sou muito grata a isso Gosta de acompanhar Torce E eu sou muito feliz Muito feliz por isso mesmo Sou muito abençoada por isso, inclusive Agora eu vou pegar o corretivo aqui Vou usar da Visela também Esse aqui é o Satin Peguei um pouquinho mais escurinho Peguei o 5 Normalmente eu uso o 3 Por quê? Porque a minha olheira hoje Como eu tô com o cabelo mais claro Ela fica um pouquinho mais marcada E aí como esse daqui é um 5 Ele já é mais amareladinho Sabe? Cobre melhor Ó, ficou muito bom Esse corretivo Um pouquinho mais escuro Exatamente para esconder As áreas mais De olheira mesmo Gente, eu tô procurando Uma câmera que dê um zoom Que fique bom pra mostrar pra vocês Um zoom Que eu ainda não consegui Vou pegar aqui uma esponja Amo essas esponjas Ela chama Liz Soares No Instagram tá Liz Ecopeds Porque ela faz essas de veludo E eu sou apaixonada pelo trabalho dela Tenho várias lá Estão todas perfeitas E aí eu vou pegar esse pó aqui Que é o pó Fix HD Powder E ele é muito, muito fino Ele vai dar aquele acabamento aveludado E a gente que usa corretivo Base, pó, protetor solar e tal Aprendam a usar esse pó Vai fazer muita diferença no acabamento final Na durabilidade Não vai acumular nas linhas Não vai ficar aquela maquiagem toda borrugada Não vai, vai durar o dia inteiro Você vai chegar à noite na sua casa E vai pensar Nossa, deixa eu remover essa maquiagem aqui Não vai falar, nossa, tô toda borrada Você não vai falar isso mais na tua vida Vou espalhar Até porque ele é muito fino Ele parece talco pra bebê Sabe aquele talquinho de bebê? O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma coisa bem suave aqui Vou passar um blush Uma máscara de cílios Bem de boa Vou voltar pra aplicar o Fix pra vocês verem Só um minutinho Aí fiz uma maquiagem Usei a lapiseira Na cor 2 Na sobrancelha Usei o Lip Kit Que dá a cor delicada Que é o lápis e o batom E de contorno blush aqui Inclusive de sombra Eu usei o blush dessa paleta BFF Da cor 3, tá? Então agora vamos para o final A máscara de cílios é a Big No Panda E o delineador também lá Da linha Cat Então vamos lá Aplicar agora o Fix No kit veio até um lequinho Mas eu esqueci lá no escritório também Esse tem um cheirinho floral assim Que me lembra Nem sei se tá certo, tá? Não sei se tem Me lembra um pouquinho o cheiro de Dama da Noite Mas assim, muito suave, sabe? Bem lá no fundinho Quando você passa assim a noite andando praça e tal Que você encosta naquela Dama da Noite Vem aquele cheiro maravilhoso Vou secar aqui Pele seca Papel Não Transfere, gente Transfere absolutamente nada E sério, já usei esses dias Ficassei o dia todo E a maquiagem fica intacta E esse vídeo não é um publi Vizela me mandou Pra fazer uma publicidade Para o Instagram Já é uma marca que eu trabalho Que eu tenho um amor Tô fazendo aqui a resenha Porque acredito que vale muito a pena Deixar aqui no YouTube também Pra vocês conhecerem mais os produtos E quando procurarem a resenha Fica mais fácil de achar Que no YouTube é mais fácil Do que lá no Instagram Então fiz a resenha pra cá também E também vou colocar no blog Lembrando que Vizela pelo site Tem o cupom AndresaGolar15 Pra vocês terem 15% de desconto Toda linha vegana Sem parabenos Sem crueldade animal Com embalagens recicláveis Então é realmente assim É uma marca que eu amo Uso no meu dia a dia E indicaria assim De qualquer forma Então um beijo Pra quem gosta aí De maquiagem fixada Já ficou a dica Beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau